Eu fiz o mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr Vem ver comigo o amor Vem ver o sol que a paz se pôr Esqueça o mundo, esqueça a dor Vem se entregar ao sol que vai se impor Eu fiz o mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr 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 O que é isso?